. Peraí, é o cabelo, não, não era seguro, é só ouvir uma musiquinha boa, é só ouvir o gajo 6. Então, está a passar com os toques? Ah, exatamente, peraí. Aplausos Agora, ouviremos o Guilherme, que está apresentado no cartaz como Gui, e ele vai tocar-nos uma suíte de memórias, para a guitarra, são quatro, se estiver correto. E nós temos muita sorte em ouvir o Guilherme, o Guilherme vai apresentar temas originais, que têm sido trabalhados alguns deles, tanto quanto serem ao longo de alguns anos. E, mais nada, o Guilherme foi um dos melhores guitarristas que eu tive o prazer de conhecer. No sentido de incorporar a palavra, ele tem mesmo uma relação com a música que é absolutamente inspiradora. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Aplausos 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 Amém. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Amém.